Oi gente, tudo bem com vocês? Meu Deus, faz um mês que eu não gravo vídeo, vocês devem ter pensado que a gente foi abduzido de novo, né? Ai, que loucura! Mas, gente, maternidade é isso aí, é bem como eu vi numa propaganda aí esses tempos, ser mãe é igual jogar videogame, a próxima fase é sempre mais difícil. Parece que cada fase, cada pico de crescimento, salto de desenvolvimento é uma loucura e agora ele já está quase completando seis meses, então é o período mais crítico até agora. Inclusive, um artigo que eu li sobre esses tempos dizia que pode durar de quatro a cinco semanas esse marco de crescimento dele, então está bem complicadinho. Mas, hoje eu estou aqui para falar para vocês, então, colocar em dia o acompanhamento mensal do Theo, o último que eu postei, eu acho que foi do segundo mês e eu vou tentar passar bem por cima para o vídeo não ficar muito longo, tá? Para vocês, porque são coisas que acontecem com todo o bebê, é mais para dividir com vocês em que mês que aconteceu cada coisa, só por curiosidade mesmo, porque não dá nem para servir de base para comparar, porque a gente sabe que a gente não deve, né, comparar os bebês e tal. Vou começar, então, pelo terceiro mês, que aconteceu pouca coisa, assim, de diferente, que foi. Ele deixou de usar a fraude RN, ele usou a RN até os três meses, mas ele usava a Pampers Total Comfort, aquela do pacote verde, então era uma RN um pouco maior, eu acho que era até seis quilos até, tanto que quando eu comecei a usar a P, parecia praticamente o mesmo tamanho. Ele deu o primeiro gritinho, com três meses, assim, aquele gritinho de felicidade, assim. Outra coisa que aconteceu, que até me preocupou um pouco no terceiro mês, é que quando ele estava dormindo, aquele período, assim, que ele logo ia acordar, ele se mexia de um jeito muito estranho. Então, daria para dizer que era tipo uns espasmos repetitivos, assim, eu olhava aquilo e falava, gente, isso não é normal, não é possível. Aí até fui pesquisar, fiquei preocupada, porque tem algumas síndromes que têm isso como sintoma, tem a ver com convulsão, com epilepsia e tal, mas aí eu conversei com meu marido, com a minha mãe, eles achavam que não tinha nada a ver, que era alguma coisa normal, e aí nas pesquisas eu vi que tem um período mesmo que o bebê tem esse tipo de reflexo. Então, eu fiquei acompanhando e durou isso, isso durou poucos dias, aí eu me tranquilizei. Ele começou a conversar também no terceiro mês, assim, fica mais tempo fazendo sons, assim, olhando para a gente, fazendo umas caretinhas, assim, e conversando, foi bem gostoso, bem engraçadinho. O que mais? Uh... 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 Ele também começou a agarrar objetos no terceiro mês. E no terceiro mês, que não tinha a ver com o Thelma, assim, comigo, meu cabelo começou a cair. Três meses depois do parto, meu cabelo começou a cair. Cai muito, 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 muito. Tanto que eu só andava, assim, de cabelo preso mesmo. E agora, tá, parece que começando a diminuir a queda, mas ainda cai bastante. Então, isso foi no terceiro mês do Thelma. No quarto mês, eu parei de dar banho nele na banheira, porque ele é muito comprido. E não tava dando um espaço legal pra eu conseguir lavar ele direitinho. Então, eu experimentei dar banho nele no chuveiro, ele toma banho comigo, né. E foi super gostoso, eu achei fácil também, achei tranquilo. Então, desde o quarto mês, ele só toma banho de chuveiro com a mamãe. É, com o meu marido, ele tomou banho umas duas vezes só. Meu marido fica com medo de Thelma escorregar. E aí, sou eu que sempre dou banho nele no chuveiro. Eu parei de usar o carrinho também, porque eu usava pra deixar ele assim em casa, né. Quando ia, vai pra sala, vai pra cozinha, vai fazer alguma coisa. E ele dormia no carrinho também. Só que começou uma fase que ele acordava muito durante a noite e tava, assim, bem desgastante. E quando a gente, tipo, se ele acordasse à noite daquele jeito, ou desse o mamãe e colocasse ele pra dormir na cama, ele dormia horas direto. Então, a gente começou a deixar ele dormir na nossa cama, né, fazer a cama compartilhada. E tá assim até hoje. A gente até já comprou uma cama um pouquinho maior, pra ficar menos desconfortável, porque agora ele já se vira todo, né. Tipo, ele deita ao contrário, ele ocupa um terço da cama e a gente se espreme nos cantinhos. No quarto mês, ele descobriu as mãozinhas, né, começou a colocar bastante as mãozinhas na boca. E descobriu os pés também. Ele também, no quarto mês, começou a mamar mais rápido, assim. Ele ficava, às vezes, no peito por uma hora, uma hora e pouquinho. E no quarto mês, ele mamava em meia hora, no máximo 40 minutos. Ele começou a fazer força pra sentar também. Se ele tivesse deitado, ele fazia aquela força, assim, com o pescocinho pra levantar. Começou a dar os ares da família, do papai. Que a gente brinca que alemão é bem rabugento, né. Então, no quarto mês, ele começou a fazer bastante sonzinhas, assim, que parecia de reclamação, assim, sabe. Bem engraçado. E começou a dar risada também. Nessa fase, a gente fazia cosquinha nele e ele começou a dar aquela risada gostosa de bebês, né. E no quarto mês, também, a gengiva dele começou a incomodar, né, a coçar. Eu acho que foi por isso até que ele começou a colocar a mãozinha na boca, né. Não chupar dedo, isso começou um pouquinho depois, mas de colocar a mão na boca pra ficar mordendo mesmo. Então, a gengiva começou a incomodar no quarto mês. Quinto mês. No quinto mês, comecei a ser um pouquinho mais de coisas, que foi o seguinte. Ele começou a conseguir ficar em pé, se sustentar, né, com a própria força nas perninhas, com a gente apoiando. Mas, assim, a gente não faz força pra sustentar ele. A gente só deixa as mãozinhas perto e ele que se sustenta em pé sozinho. Uma coisa muito engraçada é que, assim, em casa, eu sempre amamento ele na cadeira de amamentação. E desde o quinto mês, quando ele tá com fome, ele não pode me ver sentada naquela poltrona, já me preparando. Porque, às vezes, ele tá no colo do pai. E eu tô ali me preparando pra dar o mamar pra ele. E ele já me vem com esse... Desesperado. É muito bonitinho. Então, sempre que ele tá com fome e que ele vê a cadeira, ou que ele me vê, ele faz essa... Ele dá esse aviso de que ele quer muito mamar desesperadamente. No quinto mês, ele começou a emitir uns sons diferentes, né? Já fazer aquele esqueminha das sílabas repetidas, né? Ele faz, tipo, ti, ti, ti. Ah, eu não lembro mais agora que sonzinhos que ele começou a fazer. Mas aí, ele já começou a fazer uns... A repetir algumas sílabas, né? E... Ah, é muito engraçado, gente. Se eu achar aqui um vídeo que eu fiz recentemente dele, conversando, eu vou colocar aqui pra vocês. Ah, é muito engraçado, gente. Teve algumas semanas ali, alguns dias do quinto mês, que tava meio estranha a amamentação. Porque ele fazia assim, ele tava mamando, aí de repente ele largava o peito, fazia força pra sentar, pra levantar e chorava, chorava, chorava. Às vezes até dava um arrotinho, mas aí eu insistia, voltava ele pro peito, aí ele mamava mais um pouquinho, pedia pra levantar. E assim, e assim, tava uma maratona pra amamentar ele, isso durou alguns dias, né? Mas aí depois sossegou e voltou a mamar mais tranquilo como era até então, né? No quinto mês também ele começou a oferecer os bracinhos, assim, quando alguém chama pra ele no colo, principalmente comigo, né? Como o pai dele é muito pouco. Mas acho que com a minha mãe, ele chegou a fazer isso com a minha irmã. E é muito gostoso, assim, o jeitinho apaixonado que ele olha e que ele estende os bracinhos, que ele demonstra que ele quer o teu colo, sabe? Nossa, é uma sensação maravilhosa. Começou a intensificar os gritos de alegria. Se ele tá no meu colo, por exemplo, às vezes em algum lugar público que as pessoas começam a mexer com ele, ele é muito simpático. Ele é muito dado, eu até fico preocupada. Porque as pessoas começam a conversar e a mexer com ele, a elogiar, ele abre aquele sorriso e começa a... É muito lindo, mas é bem preocupante, né? Talvez aquela coisa, ele vai com qualquer um. Ai, Deus me livre. Ele começou também no quinto mês a se arrastar na... A gente só solta ele, digamos assim, na cama, que é o lugar que tem mais espaço. Eu tô esperando chegar agora o tapete de EVA pra poder deixar ele no chão, né? Mas aí se a gente coloca ele na cama de bruxos, ele vai se arrastando que nem minhoca, assim. Ele levanta o bumbum. Ele fica com a cabeça encostada no colchão e levanta o bumbum e vai indo se arrastando, assim. Ele não se ligou ainda que ele vai precisar levantar os braços também pra conseguir se mover mais fácil, né? Mas ele parece uma minhoquinha. Também vou mostrar aqui pra vocês no videozinho de quando ele começou a fazer isso. Então, vamos lá. O que é isso? Vai filho, vai virar, virou filho, tu virou? Ele também no quinto mês conseguiu se virar sozinho, né? De bruxo pra barriga pra cima e vice-versa com bastante facilidade. No quinto mês eu tirei o travesseirinho que eu usava no bebê conforto, né? Porque o bebê conforto é muito fundo. Então desde que ele nasceu até o comecinho do quinto mês eu deixava um travesseiro embaixo pra ele ficar mais confortável. E agora ele já fica melhor, no quinto mês ele começou a ficar melhor sem o travesseirinho embaixo. E ele começou a ensaiar a sentar, mas ainda não tinha conseguido ficar sentado sozinho no quinto mês. Bom, meninas, eu acho que eu vou deixar assim, então. Vou fazer esse vídeo sobre o terceiro, quarto e o quinto mês. O do sexto mês que tem um pouquinho mais de coisa, eu quero detalhar um pouquinho mais pra vocês o que tem acontecido nesse sexto mês. Eu vou deixar pra outro, então pra esse não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado, eu vou trazer ele aqui pra mostrar pra vocês. Aqui está o senhor Teodoro. Olha ali, filho! Dá um oizinho. Oi! Oi! Não vai dar oi, filho? Então é isso, tá, gente? Gente, eu vou gravar aqui separado sobre o sexto mês pra vocês, que eu quero detalhar um pouquinho mais. Meu mocinho tá aqui, lindo, maravilhoso. Gostosinho da mamãe. Né? Ui, tá de mim na mamãe. E a gente se vê logo mais. Tchau, tchau!